Osmar Rabelo brigando com um bruto, um cavalo aqui da ilha do Bananal As piranha estão rangando o peixe Nossa mãe! Olha as piranhas, 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 olha as piranhas morrendo o peixe Cuidado que vai vir na minha cara aqui Caralho, pessoal Cai dentro Que que é isso, bicho? Nossa mãe do céu Coitado do bicho, hein? Vira mais de lado Fica dentro, olha que isso aqui é questão de 30 segundos, não foi, né? 20 segundos Nossa mãe do céu Faz uma foto Tchau Tchau Tchau